Boa noite, estamos ao vivo aqui em canal Leda Nagli no YouTube para conversar, para ter a honra de conversar com o ministro Marco Aurélio Mello, ministro que ontem completou, fez aniversário, comemorou em família e deixou o STF. É o primeiro dia? É o primeiro dia, né? E um dia para mim, que é dia da sorte, dia 13, eu não sou zagalo, mas acredito muito no dia 13. E aí o que o senhor fez hoje de diferente? Não, diferente fiquei aqui, tive duas entrevistas, as últimas também, eu espero parar, porque pretendo abandonar o uniforme, né? O terno e a gravata, né? E aí gozar esse período que realmente eu creio que é merecido, já que são 55 anos no serviço público e 42 anos em colegiado julgador e 31 no Supremo, é tempo, é gostar muito do que faz, né? 31 anos no Supremo Tribunal Federal. É impressionante essa marca, né? É impressionante, 31 anos e 3 dias. Eu ganhei, inclusive, do ministro Celso de Mello, eu ganhei 3 dias, né? Agora, 31 e pouco, quase um mês. E veja o sistema brasileiro como é errado. Eu poderia ter me aposentado com proventos totais aos 53 anos de idade. Nossa! Cheguei ao Supremo em 1990 e eu entendo que não se vira as costas a uma cadeira, uma cadeira no Supremo. É mais importante para mim o Supremo, a cadeira no Supremo, do que a cadeira do Presidente da República. Por quê? Porque o Presidente da República tem mandato e presta contas aos contribuintes, ao termo desse mandato, se tentar a reeleição. O Ministro Supremo, não. A cadeira é vitalícia, embora não represente enquanto viver. Na América, enquanto viver e tiver condições de servir. Aqui, não. Aos 75 anos, nós recebemos o cartão vermelho. Vai para casa e temos que nos recolher realmente, né? Em algum momento, essa obrigatoriedade de se recolher lhe magoou, lhe machucou? Ou falou, poxa, que pena, estou cheio de vida, ainda poderia contribuir mais? Leda, não. Eu viro a página com muita facilidade. Eu estava pronto para deixar realmente Supremo em 2016, aos 70, né? Aí veio a PEC da Bengala. Até me perguntaram, uma setorista me perguntou, ministro, vindo a PEC da Bengala, o senhor continua? Eu disse, depende. Se eu não precisar de uma bengala, eu continuarei, né? E eu fiquei, agora estou saindo, assim, super realizado, como servidor dos semelhantes, né? E muito tranquilo. Combati, dei o bom combate, busquei conciliar a lei, direito e justiça, fazendo acima de tudo justiça, interpretando a lei para alcançá-la e servir. Servir como Estado julgador e é uma missão sublime ser juiz. O Supremo tem hoje um protagonismo que, eu não sei se eu era desatenta antes, mas eu não percebi esse protagonismo há 10 anos atrás, por exemplo, há 8 anos atrás. O senhor também acha que esse protagonismo cresceu? Ou é a impressão de quem está de fora? E aí nós temos vários aspectos que precisam ser considerados. O Supremo é um órgão inérte, ele só atua mediante provocação. E as matérias momentosas do interesse da sociedade acabam chegando ao Supremo. Mais do que isso, ele se tornou conhecido ante a publicidade, que é a tônica da administração pública. É a publicidade que permite o acompanhamento do dia a dia da administração pelos contribuintes e a cobrança até de acerto nesse âmbito tão importante. E a publicidade acabou ocorrendo em dose maior, considerado o Supremo e as sessões plenárias presente à TV Justiça, que é uma filha da qual eu muito me orgulho. Por que filha? Porque o projeto saiu do meu gabinete quando eu fui presidente em 2002, né? E a tramitação foi muito celere. E eu, à época, quando aprovado o projeto, eu estava para substituir o presidente Fernando Henrique Cardoso. E ele me chamou para conversar comigo num jantar tete-a-tete, só nós dois. E eu, então, toquei no assunto e indaguei a ele. Presidente, está para chegar um projeto? Eu queria saber a sua opinião. Porque se for para sancionar a lei, gostaria de sancionar. Vetar, não. Ele aí, com aquele jeito carioca, me perguntou, Marco Aurélio, que projeto é esse? Eu disse, TV Justiça. Ele, então, respondeu, sanção e veto são seus. E eu acabei, em substituição ao presidente Fernando Henrique Cardoso, sancionando a lei, no jargão futebolístico, bati o córner e corri para cabecear a gol. E saiu comemorando, porque a TV Justiça é um avanço e é um sucesso, né? É um sucesso e permite, é um controle externo. Tendo em conta as sessões do Supremo, também a atividade judicial em geral. Por que o controle externo? Porque permite aos cidadãos, em geral, acompanharem o dia a dia, os trabalhos que vão sendo realizados, né? Isso é muito importante em termos de Estado democrático e direito. No âmbito da administração pública, não se varre para debaixo do tapete. A publicidade, ela tem que ser observada no dia a dia da administração pública. E a cobrança, a crítica construtiva, visa o aperfeiçoamento. Mas, ao mesmo tempo, alguns ministros do Supremo, digamos, aparecem mais ou querem aparecer mais. E o senhor uma vez declarou com uma frase que diz eu não ocupo cadeira voltada às relações públicas. Quer dizer, o senhor não se preocupa muito em agradar, digamos assim. Não, eu penso que o juiz não pode se preocupar em agradar. Ele, se ele adota um convencimento que é harmônico com o anseio social, ele é aplaudido. Se precisa, para tornar efetivo o figurino legal, a Constituição principalmente, a marchar contra o anseio da sociedade deve marchar. Mas, eu devo dizer a você que houve uma mudança substancial. considerada a velha guarda que eu encontrei no Supremo em 1990, eu tenho saudade dela, mesmo porque foi ela que me recebeu de braços abertos como primeiro juiz de trabalho, sendo deslocado para o Supremo. E agora, a composição atual. Qual é a diferença maior? Como é? O relator sempre levou o script. Um voto pronto. Um voto estruturado. Mas, os vogais votavam de improviso. Votavam, como eu costumo dizer, no jargão carioca, de gogó. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não conseguimos conciliar a celeridade de conteúdo, não conseguimos julgar um número maior de causas, porque cada ministro leva um voto muito longo, talvez feitos, quem sabe, de madrugada. E aí ficam aquelas ladainhas. Eu estou há 42 anos sem colegiado julgador, mas, para mim, as sessões últimas se mostraram muito enfadóias, muito cansativas. O ideal é que o ministro esteja solto na bancada para ouvir o relator, ouvir os advogados que assomam a tribuna, ouviu o Ministério Público e pronunciasse a respeito. E presume-se que todos tenham bagagem suficiente para fazê-lo. Experiência bastante e domínio do direito. E o senhor acha que, hoje em dia, isso não vem sendo respeitado? Não, não tem, porque foi o que eu lhe falei. Poucos são aqueles que votam de improviso. A maioria leva um voto escrito. E chegou ao ponto, às vezes, até de levar um resumo desse voto mais longo, porque senão seria terrível. Por isso é que, às vezes, para julgar um caso apenas, nós ficamos duas semanas, três semanas, quatro sessões, e a fila de processos não anda. Quem fica prejudicado? O judicionado que está esperando o julgamento do seu processo. E, hoje em dia, tudo é levado ao Supremo. Tudo é judicializado, tudo é levado ao Supremo. Hoje a gente teve uma cena da pandemia em que a moça tinha o direito de não falar, aí ela não falou mais do que os senadores que achavam que ela deveria, voltaram ao Supremo e ficou o dia inteiro nisso. E acabou que não houve a sessão. Eu sinto a ironia também nesse campo. Por quê? Porque as pessoas que há pouco tempo protestaram contra o Supremo, agora vão ao Supremo para terem uma tutela de urgência para não falarem na CPI. Agora, a CPI atua como um órgão investigativo, simplesmente investigativo. não pode praticar atos que constranjam aquele convidado para depor. Nós tivemos, por último, a prisão de um convidado, mas logo eles recuaram. E o mais interessante é que o presidente da CPI disse que não seria autoritário e não prenderia ninguém quando cobrado por um par, um senador. E acabou sucumbindo, quer dizer. Agora, há um princípio na Constituição. Em depoimento, você não está com perigo a se autoincriminar. E, geralmente, o direito ao silêncio, que é um direito constitucional, ele acaba sendo exercido. Mas faz parte, faz parte do nosso arcabouço normativo, faz parte da regência em si, do questionamento, da audição dos cidadãos em geral. O senhor acha que o poder seduz tanto e a tal ponto que a pessoa perde, assim, a quase a compostura? Ou as decisões anteriores, o que pensava antes? Não, não vou prender ninguém, estou aqui só para investigar. E, de repente, dá-se um encanto pelo poder. A CPI já cansou, porque ela parece um disco arranhado, se fica na mesma faixa. Pandemia, pandemia. pandemia, a ausência de compra de vacina, de interesse demonstrado pelo poder central. E há essa tendência. Quando você tem poder, quem tem poder tende a abusar do poder que nutre, que mantém. Mas não é bom em termos de democracia. E nós notamos também que acaba a CPI, como órgão político, sendo uma plataforma para a eleição subsequente. É triste isso, né? É triste, mas... O que não serve é o país, né? É o país, é o jogo democrático, né? Agora, evidentemente, chegará ao término com essa prorrogação que penso que já houve, mas chegará ao término. E se terá um relatório. Esse relatório, para haver realmente busca de responsabilidade frente à pandemia, frente às 500 mil mortes, ele será encaminhado a quem? Ao Estado acusador, que é o Ministério Público, para que a examine e veja se há providência a ser tomada. E onde tomar essa providência? Se for um cidadão comum que deva ser realmente alvo de uma persecução, de uma ação penal, na primeira instância, se for um detentor da prerrogativa de ser julgado pelo Tribunal de Justiça, por exemplo, um prefeito, no Tribunal de Justiça, ou no Tribunal Regional Federal, se for crime federal, e governadores no Superior Tribunal de Justiça. E os demais que gozam da prerrogativa, eu não sei se é prerrogativa, porque aí se passa a ter tacada única, não se percorre vários estágios do Judiciário. Prerrogativa, privilégio, entre aspas, para alguns, de ser julgado pelo Supremo, será julgado pelo Supremo. O senhor acha que há número demais de pessoas, quer dizer, há um número excessivo de pessoas que só podem ser julgadas pelo Supremo? Há privilégios demais nisso? Porque nos outros países o número é muito menor, né? Sim, e já foi muito pior. Nós fizemos uma nova leitura da Constituição Federal e restringimos essa competência alargada. Por quê? Porque antes, por exemplo, um deputado federal não se reelegia e o processo crime dele, ele cidadão comum, continuava, continuava no Supremo. E fazia questão de que continuasse no Supremo. Eu não sei por que tanta gente corre da pedreira da magistratura, que é a primeira instância. talvez por temer que o órgão seja cometido de uma juizite, né? E atue com o pulso de aço e com mão pesada, né? Será que foi isso que aconteceu em Curitiba para o Supremo revogar todas as decisões do juiz Moro? Ih, que coisa! Fiquei vencido. que ocorreu um fenômeno que não reflete segurança jurídica. Por quê? Porque os três ou quatro processos crime percorreram todas as instâncias. E o título condenatório ou títulos condenatórios transitaram em julgado. Mas eis que há um habeas corpus, que foi o habeas corpus relatado pelo ministro Luiz Edson Fachin, e se acaba declarando que aquele juízo de Curitiba, eu vou explicar porque ele se tornou competente, né? Não seria o competente. E nós sabemos em direito que a incompetência em razão do lugar ela é relativa, ela preclui. Mas se voltou a estar casera, eu fui voto vencido, né? se voltou, retornou a estaca zero e mais do que isso, talvez a turma, a segunda turma estimulada por essa decisão liminar do ministro Luiz Edson Fachin, resolveu retornar à apreciação de um habeas corpus que discutia a suspeição do juiz Sérgio Moro. Esse concluiu pela suspeição do juiz Sérgio Moro. Foi quando eu disse, olha, um juiz que foi tido como herói nacional, foi tido pela sociedade, eu não elegi herói nacional porque não era minha função, de repente é execrado e não se reconhece os relevantes serviços que ele prestou no combate à corrupção. por que ele se tornou competente à décima terceira de Coritiba? Porque o primeiro processo que envolveu um deputado do Paraná sobre lavagem de dinheiro, a lavagem teria ocorrido em Londrina. Aí bateu a notícia da prática criminosa no juiz de Londrina como havia um juiz especializado em lavagem que era o juiz da décima terceira, esse processo foi para lá e os demais pela via da atração, conexão e continência também pararam no juiz da décima terceira vara criminal. Não se tornou uma vara universal para todos os processos criminosos, não, só para esses ligados às tramóias que ocorreram lá na Petrobras. Foi um retrocesso, não foi, ministro? Foi como... Um retrocesso. Um retrocesso. um retrocesso porque a perplexidade geral foi muito grande. Eu próprio fui surpreendido com essa volta a estacar zero. E com isso, principalmente com a suspeição do juiz Sérgio Moro, houve, foi ressuscitado politicamente o ex-presidente Luiz Ignacio Lula da Silva. Para quê? Talvez para fazer um contraponto considerado a candidatura à reeleição do atual presidente Jair Bolsonaro. Mas essa polarização não é boa. O ideal é que cheguemos a 2022 com um leque de candidatos e possamos nós, eleitores, escolher. Escolher aquele mais afinado para a cadeira de presidente da República. E isso gera muita crítica no sentido de que o Supremo e a própria, que a justiça é partidária, a justiça é politizada e a justiça se politizou ao longo do tempo, porque não era assim. Não é? O que é que você espera? O senhor pode comparar, porque tem 31 anos lá no STF. o STF não era assim. Essas decisões liminares e pessoais não eram comuns, digamos assim. Não é? É, mas, Leda, nós precisamos perceber que, como há uma abrangência maior da competência do Supremo, não se tem como órgão realmente supremo, que é o plenário, atuar. Tanto que há a divisão do Supremo, primeira turma, segunda turma. E, mais do que isso, nós temos 11 Supremos. Por que temos 11 Supremos? Você acabou de ferir a matéria. Porque cada qual, e há aqueles que têm uma autoestima exacerbada, se sente Supremo e atua individualmente, cabendo contra essa decisão um recurso que é julgado numa dinâmica maior e sem se perceber, sem se ter a sustentação da tribuna pelo advogado, pelo representante processual, que é o agravo. Isso não se coaduna com a ideia que se faz de Supremo. O que ocorre na corte americana? Quantos processos são julgados na corte americana por ano? sem processo no máximo. No Brasil, não. No Brasil são milhares de processos. E, evidentemente, às vezes, a coisa ocorre de camulhada. E não se tem aí a supremacia, principalmente, da Constituição Federal. Nas ruas, nas redes sociais, muita gente fala que o Supremo está impedindo o presidente de ser presidente ou atuando para impedir o presidente de tomar essa ou aquela decisão. O senhor acha que há essa intenção, digamos assim? Eu cheguei a dizer em sessão plenária que os partidos pequenos, visando fazer oposição ao governo central, estavam utilizando como instrumento o Supremo. não figuram no parlamento, onde deveriam figurar, e acabam ingressando no Supremo. E até pela forma de atuar do presidente da República, que esquece que os homens aceitam mais gestos do que palavras, ele é muito fustigado, e é fustigado no Supremo. E aí as coisas vão ocorrendo e o espaço político como que é transferido do parlamento, que é o palco por excelência político, para o Supremo. Isso não é bom em termos de avanço cultural. Acha que daqui para frente será que o Supremo retoma uma certa nobreza que o Supremo tinha antigamente, um certo respeito, um certo pudor, uma coisa assim, uma aura mais mais bonita. Mais bonita, mais circunspecta, mais respeitada. É, é isso que eu queria dizer mesmo, mais respeitada. Vai ser difícil, porque alguns integrantes gostaram muito da vitrine, gostaram muito dessa atuação ostensiva. e aí ela ocorre evidentemente quando se generaliza decisões, a diminuição do valor da decisão. Eu disse a você, eu tenho realmente saudade da velha guarda, mas o Supremo é a composição atual, eu não posso ficar querendo e imaginando o julgamento feito por aqueles que eu encontrei à época no tribunal. Quem o senhor admirava mais que o senhor encontrou na época? Da época quando eu cheguei? É. O ministro Moreira Alves, o ministro Moreira Alves, que era de uma aplicação e ainda está entre nós, claro que não está bem de saúde, mas era realmente um homem que discutia as matérias e de uma forma muito aberta. e não era feito as generalizações, não era feito a bateção de carimbo. O senhor é um campeão de voto vencido, digamos assim, não é? O senhor teve muitos votos. Eu tenho questionado um pouco nessa fama senhor voto vencido. Isso decorreu até de um livro que a intenção foi enaltecer o meu trabalho do Sérgio Bermude, em que ele reuniu várias decisões. Agora precisamos saber em que matérias eu fico vencido. Geralmente é na parte do instrumento, a ação adequada, você acabou de dizer que nós temos uma generalização de matérias do Supremo, ou então em um modismo que surgiu por último, que é a modulação da decisão. Chegando o Supremo a dizer, olha, essa lei é inconstitucional, mas ela vigorou em detrimento da Constituição, que seria conflitante com a Constituição até hoje. Então, nessa modulação, eu sou sempre vencido, porque eu não admito, ou uma coisa é ou não é, a segurança jurídica pressupõe que se declare a lei conflitante com a Constituição Federal e que haja o enquadramento dela, como sustentava Rui Barbosa, como Nath Morta. A nossa Constituição Federal se diz que é rígida, que está no ápice da pirâmide das normas jurídicas, mas com essa modulação ela deixa de estar e ela passa a ser flexível. O Supremo tudo pode? Não. Eu também já disse, eu disse quando estava em atividade, isso dá bancada. Por quê? Não é o fato dele ser o órgão de cúpula, o órgão máximo da justiça, que o levará, porque não tem outro órgão para rever as respectivas decisões a forçar a mão. Ao contrário, esse fato cobra uma responsabilidade maior. Mas há muitas críticas nesse sentido, de que o Supremo está, de alguma forma, em alguns casos ou em muitos, forçando a mão. Eu disse uma vez... No inquérito dos fake news, por exemplo, é assustador. Aquilo foi terrível, eu votei vencido, a vítima provocando a instauração do inquérito. E o presidente da época deixando de distribuir entre os integrantes do tribunal esse inquérito, porque pensou um juiz para ser o relator. E um juiz que eu conheço há 30, 40 anos, muito aplicado, o ministro Alexandre Moraes. Mas esse inquérito começou mal, começou errado. E tudo que começa errado dificilmente se conserta mais à frente. Vamos ver o que vai dar esse inquérito, não é? Ele já tramita há dois anos e não se tem a denúncia oferecida pelo Ministério Público, que é o titular exclusivo de uma ação pública incondicionada. O senhor tem andado assim, porque o ministro Lewandowski já foi vítima de algumas palavras de outras pessoas no avião, o Alexandre de Moraes aqui em São Paulo às vezes param pessoas na porta da casa dele, fazem manifestação. Fazem manifestação. Com o senhor também já aconteceu isso? Não, Leda. Eu vou ao mercado com a roupa que eu sou em casa de moletom, camiseta, as pessoas aí me identificam mesmo com óculos escuros, né? E nunca fui hostilizado, ao contrário. Sempre fui cumprimentado. E eu sou uma pessoa que não fica, como eu disse, na vala comum, não diz amém, amém como o jogador não dizia, né? Sou uma pessoa que atua ostensivamente. Agora, evidentemente, eu presto contas aos contribuintes. E os contribuintes nunca me hostilizaram, ao contrário do que ocorre com alguns colegas que não podem sair mais à rua sem seguranças. Eu sempre saí, sempre fui ao tribunal dirigindo o meu carro, inclusive, e sem segurança alguma. E nunca fui hostilizado e não espero ser. Se fosse, eu reveria os meus atos, as minhas práticas que estariam sendo, portanto, execradas pela sociedade e pelos cidadãos em geral, mediante as críticas, mediante os atos agressivos. Soube que o ministro Ricardo, a certa altura, num restaurante, num shopping, teve que se retirar, dada a manifestação daqueles que estavam também no restaurante. você disse o problema do ministro Alexandre Moraes, que não consegue mais praticamente sair à rua. Isso é muito ruim. O homem público, ele tem que prestar pelos próprios atos, contas aos cidadãos. E quando ele é hostigado, é porque alguma coisa está errada. Uma decisão do senhor surpreendeu muita gente. É claro que deve ter havido outras, mas essa fez mais barulho, que foi a soltura daquele André do rap. Eu nunca sei se é rap ou rap. Acho que é rap, né, que fala. Essa foi uma decisão que teve algum protesto. Pode não ter tido um protesto pessoal, mas teve protesto na imprensa, nas TVs. E sabe qual foi a minha sorte? Antes dessa, eu já tinha prolatado mais de 80 decisões iguais. Por quê? Situação concreta. O Congresso Nacional aprovou uma reforma do Código de Processo Penal e balizou, limitou no tempo a prisão provisória, que se diz provisória. E previu que essa custódia, no interesse da ordem pública, vigora por 90 dias. E diz mais, que o período pode ser renovado, mas que, não sendo renovado, a prisão é tida como ilegal. O que ocorreu em relação ao André do Rap, e eu não julgo pela capa do processo, eu julgo pelo conteúdo, segundo a legislação de regência. Ele estava preso há mais de 90 dias, sem a renovação. é possível que alguém na origem tenha falhado. O Ministério Público, a polícia mesmo, poderia ter provocado o juiz ou o próprio juiz. Há mais de 90 dias, impetrou um habeas corpus, que é uma ação de mão única voltada a preservar a liberdade de viver, e aí eu verifiquei e cumpri a lei. Agora, se cumprir a lei no Brasil é algo merecedor de críticas, nós estamos muito mal. A minha consciência continuou tranquila, como se mostrou nesses 42 anos de atuação como estado jogador. Eu nunca retornei para casa e de colocar a cabeça no travesseiro e ter pesadelo à noite. eu sempre atuei, posso ter errado, porque sou humano, a justiça é a obra do homem, enquanto for obra do homem, será passível de falha. Posso ter errado e devo ter errado, mas sempre seguindo o meu convencimento, e nada mais do que isso, o meu convencimento. E observando que às vezes precisamos, para tornar prevalecente as leis, precisamos ser contra majoritários, precisamos decidir de forma discrepante do anseio popular. Se formos levar as últimas consequências o anseio popular, principalmente no combate à delinquência, no combate à corrupção, nós aí vamos partir para o justiçamento. E justiçamento não resulta em avanço cultural, ao contrário, em retrocesso. Há alguns casos a gente fica muito chocado, o caso do goleiro Bruno, da Suzane Richthofen, tem uma repercussão, um impacto na vida, quase que na vida diária da gente, a gente fica chocado, a gente que não é profissional da direita. O goleiro não entende, mas o juiz, ele é acima de tudo técnico, ele deve tornar efetiva a legislação e geralmente as garantias legais e constitucionais são acionadas por quem cometeu desvio de conduta, não são acionadas por nós que estamos no padrão médio, o homem padrão médio. E aí evidentemente se se recorre a justiça é para que a justiça observe o figurino legal e atue segundo esse figurino, pouco importando que isso não seja bem visto principalmente pelos leigos. E às vezes já chegou, já teve algum caso assim do senhor cumprir a lei, exatamente a letra fria da lei como se diz direitinho eu estou fazendo isso. Não é bem fria a letra fria da lei porque eu não sou batedor de carimbo, eu interpreto a lei. Agora quando ela tem sentido único eu não posso criar o critério de plantão porque se o fizesse isso resultaria em segurança jurídica para todos nós. Mas tem muita gente criando, não tem alguns juízes criando interpretando a lei quase que com criatividade? Aqueles adeptos até do direito alternativo que é o direito encontrado nas ruas segundo o barulho da sociedade. Mas isso é muito ruim. Isso não se coaduna com o juramento que se faz ao se tomar posse no cargo de juiz. O STF tem sido muito... O senhor deve acompanhar isso, ele é xingado como pessoa física acho que não participa das redes sociais, não é? Não, eu não participo mas acompanho o dia a dia mas acompanho fica sabendo e recebo mensagens em geral no WhatsApp e o STF tem sofrido bastante muitos xingamentos muitas hashtags STF vergonha nacional coisas do gênero que circulam nas redes isso lhe incomoda lhe entristece? É ruim para a instituição como instituição a crítica foi o que eu disse a crítica construtiva ela é bem-vinda mas a crítica pela crítica não muito menos quando se pretende que o Supremo simplesmente feche a Constituição inobserve a lei e atenda ao clamor público o clamor público não é base para pronunciamento judicial se podemos decidir em harmonia com o anseio social nós decidimos aí merecemos palmas se não podemos não decidimos e somos muito criticados é o estágio atual o ruim é que tudo bate no Supremo e o desgaste é enorme eu costumo dizer que o Supremo é clínica geral por mim ele seria transformado em tribunal estritamente constitucional aí quando batesse uma articulação de conflito de uma lei com a Constituição Federal na primeira instância que eu tenho como pedreira da maestratura o trabalho não é brincadeira porque a instrução do processo ao olho no olho a condução em si a formação inicial do processo então quando como se chega muito ao Supremo ele acaba se desgastando hoje é incompreensível o número de processos distribuídos a cada integrante o que acaba flexibilizando aí o conteúdo das decisões judiciais mas não podemos dar sangue não podemos dar sangue por maior que seja a irresignação do cidadão não podemos dar sangue à sociedade o senhor recebeu o senhor deixou muitos processos não não eu inclusive saí na décima hora porque eu sou contra virar-se as costas a uma cadeira como essa da importância da cadeira no Supremo tive tempo para me aposentar aos 53 anos de idade eu realmente principalmente com a pandemia o lado bom da pandemia eu pude julgar os meus processos por quê? porque surgiu a sessão virtual e aí não depende o relator da pauta a ser feita pelo todo poderoso presidente do Supremo é algo que precisa ser revisto ele é que escolhe o que o Supremo julgará eu pude incluir os meus processos por isso eu estou deixando um resíduo muito pequeno sou o sexto quinto ou sexto na ordem crescente de maior resíduo estou deixando um número muito pequeno de processo para o meu sucessor por falar em sucessor o senhor hoje o presidente Jair Bolsonaro parece que fez a indicação mandou para o Senado do nome do do advogado geradoneão do André Mendonça né e estava entre os dois indicados os dois que a imprensa dizia que eram indicados eram André Mendonça e o Augusto Aras e o senhor foi simpático aos dois parece no seu pronunciamento simpático aos dois e teríamos um leque muito maior de candidatos agora uma bela escolha feita pelo presidente da república e foi o que eu disse uma coisa é o doutor André Mendonça como auxiliar do presidente da república então ele evidentemente tem que seguir a orientação do poder central o anterior o que antecedeu o Mendonça na advocacia ele não seguiu e foi exonerado o Sérgio Moro a mesma coisa divergiu do presidente e foi exonerado aliás Sérgio Moro tem um episódio interessante que ele ministro da justiça foi me visitar e aí eu descontraí porque ele é uma pessoa um pouco introvertida e eu disse olha você cometeu um ato falho você não é de uma família rica como é que você deixa um cargo efetivo sem remuneração com o poder que você tem com a caneta na mão para ser auxiliar do presidente da república ele aí me respondeu que a caneta dele ainda tinha muita tinta talvez talvez essa tinta não tenha servido para o presidente Jair Bolsonaro e ele acabou exonerado sem direito a aposentadoria porque ele pediu a demissão e agora quem sabe fique rico na advocacia não sei ele está estudando está fazendo cursos nos Estados Unidos né mas é um grande valor foi um grande juiz sob a minha ótica mas parece que ele quer ser candidato né que ele quer participar da vida política brasileira de uma maneira num cargo eletivo né digamos assim é possível que ele venha se candidatar né a um governo ao Senado a Câmara dos Deputados ou mesmo a Presidência da República né vamos aguardar e ver o que realmente vai ocorrer em 2022 e estaremos todos nós aí examinando possíveis candidatos para sufragar estes ou aqueles nomes vai ser um ano difícil ministro o ano que vem né um ano porque a partir de 2018 acirrou-se muitos ânimos não que antes fôssemos todos educadíssimos é claro que não éramos mas ficamos muito mal educados a partir de 2018 pra cá ficamos mais raivosos né xingando as pessoas todo mundo se xinga o tempo todo é uma coisa horrorosa essa agressividade é muito ruim não é algo civilizado né mas aí nós temos problemas muito sérios nós aprendemos por exemplo com os nossos pais que o exemplo vem de cima qual é o exemplo dado pelo presidente da República o presidente da República aparece até e ele aí nada abraçado que gosta de viver né em crises ele cria as crises não é bom ele precisa trabalhar e visando o melhor para a população brasileira né é um homem que tem iniciativa que tenha essas iniciativas não para fustigar esta ou aquela instituição este ou aquele integrante da instituição como ocorreu agora por último e eu penso que ele deve estar arrependido em relação ao ministro Luiz Roberto Barroso que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e é integrante do Supremo a crítica exacerbada a crítica ácida não é muito ruim e o cidadão comum ele tem como farol o presidente da República sem dúvida alguma se o presidente pode fazer isso por que eu não posso como cidadão comum não é bom não se avança culturalmente assim o senhor tem uma posição definida sobre o voto auditável o voto auditável mas o voto pela urna eletrônica é auditável agora o mais interessante Leda é que eu presidi as primeiras eleições informatizadas em 1996 em uma das passagens pelo Tribunal Superior Eleitoral antes o que que nós tínhamos com a cédula com a cantada do voto para anotação no mapa o denominado mapismo impugnações sucessivas e algumas procedentes com a urna eletrônica tivemos uma sequer procedente não porque a vontade do eleitor é preservada a cabine é liberada o eleitor vai e digita o número de seu candidato e esse voto fica criptografado e as urnas não estão ligadas entre si o que inviabiliza até mesmo a fraude o senhor acredita na limpeza das urnas eletrônicas total total e pensar-se no voto impresso é chegar-se à conclusão da possibilidade de se ter retrocesso e o Supremo já disse duas vezes que o voto impresso é inconstitucional eu espero que ele não tenha que dizer a terceira vez agora não sei porque o presidente da república coloca em jogo gerando desconfiança a urna eletrônica será que ele tem uma visão prognóstica quanto a uma futura candidatura à reeleição em 2022 e já esteja aí preparando o campo para articular uma fraude no resultado eu por exemplo não compreendi quando ele disse que a eleição de 2018 foi fraudada como se ele foi eleito e foi eleito considerado esse sistema da urna eletrônica ele aí veio e falou tanto houve fraude que não proclamaram a minha eleição em primeiro turno é ter uma autoestima exacerbada é de um cabotinismo a toda prova evidentemente o resultado foi um resultado fidedigno em 2018 e não tendo nenhum dos candidatos alcançado a maioria absoluta de votos válidos se realizou o segundo turno e aí os brasileiros escolheram e ele é nosso presidente por quatro anos escolheram o deputado federal Jair Bolsonaro eu sou a favor de observar se o mandato e sou insuspeito porque eu sou insuspeito porque em 2017 fechando um seminário sobre a tendência de se eleger populista de direita aquela época nós tínhamos Polônia Hungria tínhamos o Trump eu me referi que temia pelo Brasil premonição não apenas experiência eleger presidente da república o deputado federal Jair Bolsonaro que fizeram a vida dele batendo em quem nas minorias mas os brasileiros o quiseram presidente num plebiscito não importa se muitos votaram nele porque seriam contra o PT não importa votaram nele ele foi diplomado presidente da república e detém um mandato que gera o direito de permanecer na cadeira até o término desse mandato por quatro anos portanto vamos respeitar as regras do jogo a repercussão de pretender se apiar ou apiar se o presidente da república interna é ruim e externa é péssima em termos de repercussão em termos portanto de definição da própria república vivenciada o senhor acha que ele termina o mandato? acho que termina eu não tenho a menor dúvida não há campo para chegar-se a um impedimento e precisamos primeiro deixá-lo trabalhar e segundo verificar o que ele vem fazendo nesse Brasil tão desequilibrado as desigualdades sociais nos envergonham o que ele vem fazendo para diminuir um pouco essas desigualdades e cresceram muito na pandemia também a pandemia trabalhou muito a favor da desigualdade ficar maior ainda mais chocante ela foi péssima o aspecto de saúde é ruim é ruim porque não estávamos preparados para enfrentar a pandemia e a ficha do brasileiro em termos de isolamento custou muito a cair mas ela teve uma repercussão se é que já caiu pois é uma repercussão social terrível não há menor dúvida aprofundando as desigualdades ou seja robustecendo a chamada economia informal e eu não sei se há essa tal de economia informal a não ser que se considere apenas a ausência de recolhimento de tributos que visam evidentemente o bem geral fazer uma pergunta bem objetiva que o senhor talvez não não ache muito simpática tá o STF está deixando o presidente governar eu disse em sessão que o Supremo estava se permitindo ser instrumento da oposição então o que eu vou dizer a você não é surpresa para ninguém eu creio que o Supremo acaba se permitindo fustigar muito o poder central isso não é bom em termos de democracia toda vez que o Supremo avança e invade Seara que não é reservada a ele pela Constituição Federal ele lança um bumerangue que pode voltar na testa dele Supremo que cada poder atue em sua área e que sejam realmente harmônicos independentes como quer a Constituição Federal é hora de temperança é hora de compreensão é hora de se somar esforços visando o bem-estar do brasileiro O senhor foi acho que o ministro do Supremo que mais vezes se tornou presidente da República não foi? É algo que até hoje eu não compreendo ter-se um presidente interno no Brasil um verdadeiro zelador do Palácio do Planalto que vai para lá assenta mas não tem uma política a ser tocada própria e um presidente do exterior eu realmente eu era presidente do Supremo e substituí o presidente Fernando Henrique Cardoso em cinco oportunidades porque eu substituí porque seria o substituto imediato dele? Não ele tinha um vice-presidente antes do presidente do Supremo como substituto nós temos o presidente em si da da Câmara dos Vereadores e o presidente do Senado mas eles eram candidatos à reeleição e não podiam assumir mesmo interinamente a presidência da República porque ficariam inelegíveis e aí eu acabei realmente atravessando a Praça dos Três Poderes e assumindo aquela honrosa cadeira que é a cadeira do presidente da República o que foi em termos de currículo algo que se mostrou substancial não almejando qualquer outro cargo que eu nunca almejei O senhor nunca teve vontade de se candidatar? Não, não eu penso que em termos de família está de bom tamanho porque eu tive um tio irmão de meu pai que foi governador senador da República Arnold Mello e tenho hoje um primo eu não sou primo dele ele é que é meu primo porque ele nasceu depois de mim que continua na política continua ele está de bom tamanho ele até mergulhou ultimamente não temos ouvido falar nele é mas ele me deu uma entrevista muito simpática já durante acho que no ano passado no final do ano passado aqui por essas lives que eu estou adorando fazer o senhor já tem candidato para o ano que vem? eu espero como eu disse a você que não se fique na polarização ou reeleição do presidente atual ou candidatura do ressuscitado politicamente que é o ex-presidente Lula muito embora eu goste muito desse fruto do mar o senhor o senhor foi a favor da como é que o senhor votou na questão da da prisão em segunda instância da volta do Lula desde o primeiro dia no Supremo quando surgiu a matéria na bancada eu me pronunciei respeitando a constituição federal o princípio da não culpabilidade qual é a ordem natural do processo crime apurar-se para selar da culpa mediante uma decisão condenatória não mais sujeita a reforma via recurso chegasse a execução da pena execução provisória da pena no âmbito penal qual é o pressuposto da execução provisória se o móvel dessa execução for afastado voltasse ao estado anterior quem é que devolve ao cidadão a liberdade perdida mil vezes ter-se né vários culpados soltos do que um único inocente preso no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não está dizendo se ele é inocente ou não ao contrário nós tivemos a proclamação em várias instâncias de que seria culpado mas o tribunal anulou esse processo de crime né e evidentemente ele hoje é elegível e fatalmente ele vai se apresentar como candidato à presidência da república mas já foi presidente por oito anos e também esteve muito próximo da presidência com o governo Dilma Rousseff durante seis anos vamos pensar em dar oportunidade a outros candidatos que se apresentem o senhor acha que o brasileiro se acostumou ou se pegou intimidade ou pegou amizade com a palavra impeachment porque tudo é impeachment a impeachment do ministro supremo é impeachment do presidente da república é impeachment do não sei do que agora apurar o que os prefeitos e os governadores fizeram com as verbas destinadas à saúde ninguém apura ele pois é e não se avança não se avança politicamente não se avança culturalmente afastando-se do cargo o dirigente que tem um mandato a hora de o dirigente prestar contas não quer dizer que seja irresponsável não ele deve ser responsabilizado pelos atos que pratique a hora dele prestar contas é quando ele se apresenta junto aos eleitores para ser reconduzido ao cargo eu não vejo e penso que não estamos melhores hoje não vejo como está se apiando do poder o dirigente maior do país estamos melhores hoje do que estivemos no passado tendo em conta o afastamento do presidente Collor de Mello e o afastamento também da presidente Dilma Rousseff não nós continuamos patinando nós não avançamos né mediante esse ato de força que é o ato de afastamento e agora falando de amenidades o Flamengo trocou de técnico sai Rogério Sene entrou Renato Gaúcho o senhor é um flamenguista já esqueci até o gol de barriga que ele vestindo a camisa do Fluminense que é o time da minha mulher e veja que eu estou casado há 49 anos eu convivo bem com as divergências né eu ainda não perdoo por aquele gol mas penso que ele tem um bom trabalho a prestar ao Flamengo e a equipe é boa em que pese termos perdido o Gerson que era um jogador excepcional o Rogério Sene não entendeu bem a nação digamos assim o que o senhor acha disso e a nação rubro negra não é brincadeira ela cobra resultados e o Rogério Sene sob a minha ótica por exemplo no último jogo né que ele dirigiu né ele fazia umas substituições que não entravam na minha cabeça por exemplo ele desmontou a zaga do Flamengo tirando o Bruno Viana e recuando aquele que estava jogando muito bem um pouco mais a frente o Willian Arão e aí em quatro minutos nós tomamos dois gols para um time grande isso é terrível e ele realmente não havia outra solução se não afastá-lo né da equipe como técnico o senhor fez a sucessão aí os seus filhos e netos são todos flamenguistas os filhos os quatro são flamenguistas né mas surgiu um problema na minha família porque meu gerro que é como filho né casado com a Cristiana flamenguista né ele nos deu três netas e quando eu pergunto às netas qual o time delas elas dizem Vaco né quer dizer a menorzinha diz Vaco Vasco né e aí realmente lá no Rio o antagonismo é muito grande Flamengo e Vasco eu tenho que aceitar né eu aceito a minha mulher ser pó de arroz e ela só não torce pelo Flamengo quando o Flamengo joga com o Fluminense e nós vemos lado a lado o jogo e o senhor pratica esporte? Pratico eu jogo um tênis eu tenho uma quadra inclusive em casa porque eu pude já que cheguei muito cedo a Brasília comprar um terreno muito próximo do tribunal e que me viabilizou fazer a quadra e eu bato um tênis por último eu tive que abandonar um pouco porque depois de retornar com a minha boneca Nissei que é uma moto 1500 cilindradas Kawasaki 97 cor branca com 18 mil quilômetros depois de ter retornado eu fiz uma atividade física que tem uma mini academia aqui em casa e chamei Rafaela que é a minha neta mais velha que tem 8 anos para ir à piscina e tinha esquecido que passaram hidratante na sola do pé quando eu pisei no degrau que é um degrau largo eu sambei e tive que me apoiar com a direita rompi três ligamentos mas pior do que isso o pior não foi isso é que tive uma infecção generalizada e o vilão teria sido um dente tratado com canal tratado e eu foi tão generalizado que eu tive que pegar um aviãozinho às minhas custas com as minhas economias para bater no Einstein e fazer uma segunda operação caramba e agora já se recuperou me recuperei totalmente ainda não voltei ao tênis mas faço a minha musculação sentindo alguma coisa com pesos menores mas estou bem para os 7,5 a genética tem me ajudado e eu só quero que ele me esqueça aqui nessa vida porque eu gosto muito dela e o que você vai fazer com ela agora você vai jogar tênis vai curtir Neto o que você vai fazer da sua vida eu não quero fazer nada eu penso que tem direito depois de tantos anos servindo aos meus semelhantes ao ócio com dignidade e depois vamos ver o que vai ocorrer não estarei fechado por exemplo não vou para a advocacia não vou se debatiar com os advogados me valendo desse respaldo que seria a ocupação durante muitos anos da cadeira no Supremo seria uma concorrência até desleal como alguns acabam fazendo mas estarei pronto a emitir um parecer se solicitado jamais buscando a prata pela prata porque tem uma situação econômica financeira razoável mesmo porque meu pai acabou deixando algum patrimônio você quer mesmo é ser feliz né sim que é feliz absoluta né e já desencarnei muito embora no primeiro dia após o ofício judicante durante tantos anos é preciso desencarnar é preciso gostar de outras coisas além da atribuição profissional que se tem e além da da atribuição profissional e além do tênis e da moto o que é que você gosta mais? Gosto de lidar com a natureza eu fui criado em fazenda né meu pai sempre teve fazenda mexeu com gado com peões e aqui eu pude comprar esse terreno onde eu moro quando eu comprei em 88 ele não tinha sequer rua aberta hoje eu já tenho a rua aberta muito boa uma das melhores embora o local ainda seja prazível e tenho a terceira aporte eu pretendo ficar por aqui mesmo e eu mantenho contato com a natureza gosto de ver a minha criação gosto de ver as duas vaquinhas que tiveram agora bezerros machos na inseminação artificial gosto de ver os patos as galinhas as galinhas da angola hoje mesmo eu fui por lá e peguei um canivete tirar uma laranja do pé uma laranja lima uma lima da peste e você cortar e chupar não tem nada melhor do que isso vai curtir muito tá certo isso muito obrigado atribuo a minha sensibilidade como jogador a esse contato maior com a natureza também com o próprio povo brasileiro você gosta você chega a plantar também plantamos sim temos a horta que nos dá a alface a cebolinha o coentro a salsa né olha que barato as laranjeiras é uma vida no campo na cidade na capital federal como eu fui criado né olha que barato é muito bom muito obrigada ministro muito obrigada pelo seu tempo pela sua paciência e feliz feliz vida vida nova que começa e tenho ainda muito entusiasmo e gosto desse contato em si com as pessoas com a natureza tá certo muito obrigada agradeço muito satisfação toda a minha até uma próxima até uma próxima tchau ministro tchau tchau muito obrigada fiquei muito honrada aqui conversei com o ministro Marco Aurélio Mello que deixou ontem o Supremo que é flamenguista de da melhor qualidade e que me deu prazer dessa conversa então eu agradeço a ele agradeço a vocês por estarem nos assistindo tenham todos uma boa noite e até mais tarde porque a gente sempre vai estar aqui no canal Leda Nag entrevistando pessoas interessantes conversando com as pessoas e levando isso a informação pra vocês boa noite e até mais tchau 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 tchau